Vamos repercutir aqui os acidentes de trânsito registrados no fim do recesso prolongado de carnaval. Um motociclista de 57 anos, ele morreu depois de uma batida entre dois veículos. A colisão aconteceu na MG 425. É, o Lucas Alves chega com detalhes pra gente dessa ocorrência. Por favor, Lucas, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. O trágico acidente, Nico, deixou o Varginha Alegre ir assustada. Lá no Vale do Rio Doce, todo mundo ficou muito comovido com essa notícia do acidente de uma moto e o carro na noite de ontem, na noite desta quarta-feira, início da noite. José Mendes de Oliveira faleceu no local conhecido como Primeira Ponte, como você disse, no MG 425, na altura do quilômetro 51, Nico. Segundo a polícia, ele pilotava uma moto e colidiu violentamente com o carro. Mais informações, nós vamos ouvir agora a entrevista com o sargento da Polícia Militar Rodoviária, o Michel Santos. A motocicleta seguia no sentido Varginha Alegre, a Entre Folhas, e o automóvel no sentido contrário, Entre Folhas e Varginha Alegre. E nessa curva, segundo o condutor do automóvel, a única pessoa que teve condições de repassar alguma coisa, é que já deparou com a motocicleta invadindo a contramão de direção em alta velocidade, sendo impossível evitar essa colisão frontal, e que acabou resultando no óbito do condutor da motocicleta. Isolamos o local, como vocês puderam ver, e a perícia já compareceu, já realizou os trabalhos dela, já removeu o corpo através da funerária de plantão. É ressaltar que o condutor do automóvel foi submetido ao teste catilômico, e tendo sido negativo para consumo de dívida alcoólica. A possível causa presumida do acidente é a velocidade da motocicleta, talvez inadequada para o local. Todos os dois condutores são habilitados, o da motocicleta ainda estava na permissão, mas era habilitado para conduzir o tipo de veículo que ele dirigia, os veículos com documentação regular. Realmente, a velocidade, aqui nesse caso, eu tenho como causa presumida o motivo do acidente. É isso, Nico. Acabamos de ouvir o Michel Santos, que é sargento, que deu aí a dinâmica, a provável dinâmica do acidente, a imagem que nós vimos também do carro, na parte da frente totalmente destruída, ela deixa também essa mensagem para a gente, de tomar sempre cuidado com o trânsito, com a velocidade e nossos sentimentos à família da vítima. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas. A gente endossa aí seus votos de pesar, né? E de sentimento aos familiares. E sempre lembrando, né, Lucas? A colisão que envolve motocicleta, o motociclista tem praticamente proteção nenhuma, né? O corpo é lançado, é projetado, né? Dificilmente sobrevive, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas.